Bom dia! Fala galera do canal Operação Negócio, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, muita saúde, muito sucesso e muito dinheiro. Muito obrigado pela participação do canal. Então pessoal, vou dar uma enquete lá, vários e-mails, vários comentários, falando sobre a diferença de grupo e equipe. Então vamos lá! Grupo é uma coisa, equipe é outra. Grupo é um conjunto de pessoas que trabalham para um objetivo, visam atingir um objetivo ou vários objetivos. Equipe é um conjunto de pessoas que trabalham para atingir um propósito comum, colocando nesse propósito as suas habilidades complementares. Então o grupo é uma coisa, equipe é outra. A equipe nada mais é um grupo evoluído, um grupo desenvolvido, onde as pessoas contribuem para o seu funcionamento qualificado. Então tem muita diferença entre o grupo e a equipe. E outra, existem três tipos de fatores que influenciam tanto o grupo como as equipes. É o ambiente, o próprio grupo e o indivíduo que está dentro desse grupo. O ambiente onde essas pessoas estão inseridas, aonde que esses indivíduos atuam. Ou eles são influenciados pela estratégia da empresa, ou eles são influenciados pelo tipo de liderança. Consequentemente, o ambiente vai estar influenciando. Influência do próprio grupo. O próprio grupo são os seus indivíduos que estão lá dentro. São grupos de interesse, são valores peculiares de cada um. Isso vai influenciar o grupo, provocando sinergia. Terceiro e último fator, o indivíduo. A personalidade do indivíduo, a origem de cada indivíduo, família, cultura, da onde que esses indivíduos vieram. Então tem muita diferença. Esses três tipos de fatores influenciam o grupo. Quer entender e saber mais o que é grupo e o que é equipe? Quer entender? Agora você deixa isso. Deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho. E agora, você vem comigo. Fala, galera do canal Operação Negócio, como é que vocês estão? Eu sou o Diniz Saiz, a apresentação desse canal. Então, pessoal, tem uma grande diferença entre grupo e equipe. Não é fácil estabelecer um parâmetro, pois uma equipe é um grupo em funcionamento qualificado. Na realidade, existem vários indivíduos com habilidades complementares, como eu falei, e essas habilidades se complementam. O grupo que se desenvolve como equipe, necessariamente incorpora a sua dinâmica, habilidades, diagnoses e reduções de problemas. Então você vê que quando a equipe está coesa, quando tem uma equipe formada, não é grupo. Consequentemente, eles têm um dinamismo em sua habilidade e a redução de problemas. Geralmente, a maioria das vezes, uma empresa que apresenta muitos problemas tem que trocar a liderança, tem que trocar o CEO, tem que trocar a diretoria executiva. Você tem que mudar. Não deixa, porque é problema de liderança. Tem o grupo, mas não tem a equipe. Quando você vê muito problema pipocã, a culpa quase sempre é da liderança. Vê um exemplo clássico que todo mundo conhece, técnico de futebol. O clube começa a apresentar um monte de problemas que é que os dirigentes fazem. Também não é uma coisa correta. Tem muitos técnicos que às vezes são demitidos sem dar tempo para o cara trabalhar e desenvolver. Basicamente, o nível gerencial leva de oito meses a um ano para dar um resultado significativo. A nível diretoria, CEO, um ano e meio, há dois anos. O problema é que o mercado é muito volátil. A globalização está aí e não espera. Para que um grupo se transforme em uma equipe, a figura do líder é fundamental. Você tem que ter uma liderança que consiga unir as pessoas, que una as pessoas. Para que se transforme um grupo em equipe, você tem que ter um líder. E esse líder tem o papel de unir as pessoas, de pegar essas habilidades complementares e conseguir formar uma equipe. Se tiver algum problema na liderança, consequentemente vai pipocar um monte de problema na empresa, em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é área. O grupo se transforma em equipe quando ele começa a prestar atenção na sua forma de operar e os próprios indivíduos se cobram pelo aquele propósito. As vantagens de trabalhar em equipe são muitas. A agilidade no uso da informação e na captação dessa informação. Durante muito tempo, as empresas deixavam as informações no alto escalão. Então poucos tinham acesso às informações estratégicas. Hoje mudou, está completamente inverso. As empresas que mantêm as informações no seu alto escalão, correm o risco dessas informações se tornarem obsoletas. E outra, inibir criações de ideias ricas que poderiam vir se outras pessoas participassem desse processo. Produção de ideias mais ricas, geralmente a gente imagina um gênio da lâmpada meditando, pensando sozinho. Não, não é isso. Hoje temos plena certeza que as ideias que emergem do grupo são muito mais qualificadas. Não é uma pessoa só pensando, é um grupo. Então essa ideia vem de vários prismas. Com certeza essa ideia vem muito mais qualificada do que fosse uma pessoa sozinha criando essa ideia. Essa eficácia da criação de ideia e a tomada de decisão, ela com certeza tem uma racionalidade. Ela tem limites cognitivos. Uma pessoa só pensando, ela tem um limite cognitivo. 10 pessoas pensando em solucionar com várias habilidades cognitivas, com várias habilidades complementares, consequentemente você vai ter muito mais qualidade para solucionar aquele problema. É incrível que hoje ainda temos lideranças centralizadoras. Muitas empresas pedem balas de dinheiro, milhões de dinheiro, até milhões, por conta de lideranças centralizadoras. Nesse mundo, está fadado ao fracasso. Muda, meu amigo. Muda. E outra, além do mais, a assurção do risco. Quando a equipe toma uma decisão errada, fica muito mais fácil você descobrir os erros. Não é a mesma coisa de uma decisão compartilhada. Quando a equipe erra, foram várias pessoas pensando naquela tomada de decisão e erraram juntas. Fica muito mais fácil você descobrir o erro e corrigir aquele erro. Antes que aquele erro gere impacto e comece a corroer o seu resultado. O trabalho em equipe, ele gera comprometimento das pessoas que estão dentro dessa equipe. As pessoas se tornam cúmplices. Consequentemente, quando você consegue encaixar esses valores e integrar esses indivíduos com as suas habilidades complementares, cara, é o mundo, você vai ter uma equipe de alto desempenho. Aí, meu amigo, o resultado, ó, rápido. Você vai ter um resultado formidável. Porque a equipe potencializa a força dos seus integrantes. Você vai obter resultados extraordinários. Eu não sei por que tem algumas lideranças que pecam ainda com isso. O propósito da equipe está claramente definido para os seus indivíduos. Quer dizer, os indivíduos, eles têm um propósito comum. Os indivíduos têm um propósito comum. A força atacando, solucionando os problemas e tirando os obstáculos da frente, é muito mais rápido. Você ganha muito mais agilidade. Você ganha muito mais velocidade. Consequentemente, os integrantes da equipe, eles sentem responsáveis pelo trabalho, pela execução daquele trabalho, pelos resultados. Não tem só uma estrelinha. Ah, por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque fulano fez isso. Não, é o resultado da equipe. Tanto bons e maus resultados. Mas é resultado da equipe. A equipe serve como o para-raio. A equipe absorve os bons e os maus resultados. A maioria das vezes são bons. As pessoas têm clara noção dos papéis que desempenham. Então, não tem confusão. Você vê que você chega numa empresa, é uma confusão desenfreada. Papel para tudo, contelada, é uma andando para um lado, andando para o outro, fila, esperando para ser atendido. Cara, isso é lógico. Automaticamente, ali não tem uma liderança, ali não tem uma equipe. Além disso, nada fica debaixo dos panos. Regras e ansiedade são compartilhadas dentro do grupo. Até mesmo os ataques são de formas saudáveis, visando o propósito comum. E os integrantes do grupo não se amedrontam em apresentar um problema que vai impactar o time. Não. Até porque ele está compartilhando aquele problema justamente para unir forças para solucionar. Essa é a diferença entre grupo e equipe. Espero que tenha tirado a dúvida de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, deixe comentários, dúvidas e sugestões. Ative o sininho para receber as notificações. Se quer um contato mais próximo comigo, pode me seguir nas redes sociais. Está na descrição do vídeo. Pode mandar lá no LinkedIn, no Twitter, no Instagram. Ou mesmo comentar no canal Operação Negócio. Esse foi o vídeo de hoje. Grupo e equipe, a diferença. Grupo, trabalham juntos para atingir um ou mais objetivo. Equipe, trabalham juntos com habilidades complementares para atingir um propósito comum, para dar resultado, para ser coeso. Então, trabalhe em equipe. Na sua empresa, tem grupo ou equipe? Comenta lá no canal. Esse foi o vídeo de hoje do canal Operação Negócio. Espero que tenha ajudado vocês. Principalmente para os líderes. Criem equipes de alto desempenho. Vocês vão ter muito sucesso no mundo corporativo. Um abraço. Fica com Deus. E deixa eu andar. Fui. Fica com Deus. Fica com Deus. A CIDADE NO BRASIL